...daquela adolescente de 13 anos que foi levada pra Cascavel, no Paraná, por um rapaz de 25. Pessoal, a adolescente conheceu no jogo do Free Fire, né? A gente trouxe ontem no Cidade Alerta. Ela criou um mundo de fantasias na cabeça dela, manteve relações sexuais com um homem de 25 anos, e olha o mais grave, a família do rapaz veio junto com ele no carro de motorista aplicativo pra levar a adolescente. Agora, o cara vai ser indiciado por estupro de vulnerável. Ah, porque eu não quero ficar com a minha família, eu quero viver coisas novas, eu quero sair desse meio, sabe? Não tô feliz na casa da minha avó. Tipo, ela me dá tudo, ela me dá comida, me dá roupa, me dá sapato, mas não é isso que eu preciso, eu acho isso, sabe? Eu preciso, eu preciso de algo a mais, isso não tá me preenchendo. Tipo, minha tia conversa comigo, eu conheci ele num jogo, e a gente foi conversando. Normal, eu falei que eu tinha 18 anos, não, tinha 17. Aí até então, tudo bem, a gente foi conversando normal, aí eu comecei a conversar ele no Instagram. Aí a gente conversou normal, como amigos, primeiro eu conheci ele falando que eu tinha 17, né? Aí foi, aí foi meu aniversário, eu tinha feito 13 anos, mas pra ele eu tava fazendo 18. O relato da adolescente fez parte do depoimento dado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Campo Grande. A garota que foi encontrada em Cascavel, no Paraná, a quase 650 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teria sido levada por um homem de 25 anos. Os dois se conheceram por um jogo na internet. Foi aqui nessa praça, bem no centro da capital de Mato Grosso do Sul, que o João Wagner dos Santos Correia marcou de se encontrar com uma adolescente de apenas 13 anos. Naquele dia, ela saiu de casa rumo à escola, como sempre fazia, e não levantou suspeita dos familiares, que só perceberam o desaparecimento quando a avó foi buscar ela na aula depois das 5 da tarde. O rapaz gastou R$ 1.800 em um aplicativo de transporte para buscar a adolescente em Campo Grande. Junto com ele, a mãe e a irmã da vítima também vieram à capital. Durante os dias que ficou desaparecida, a menina chegou a fazer contato com a avó pelo WhatsApp e também por ligações. Uma força-tarefa foi montada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente para que a menor fosse localizada. No carro, junto com o autor, vieram a mãe dele e a irmã. E nós acreditamos que todos sabiam da menoridade da menina e reitero, ninguém se preocupou em perguntar a idade da menina nem procurar familiares, simplesmente raptaram a menina, desapareceram com a menina. Lá na cidade do Paraná, em Cascavel, um pastor identificou que já tinha visto uma denúncia, uma matéria, que era uma menina desaparecida de Campo Grande, avisou os familiares, mas acredito que mesmo assim não tomaram nenhuma providência. Policiais da DPCA, através de ações de inteligência, se deslocaram até Cascavel, sabendo exatamente o local que ela estava, conduziram a menina e o autor até a Delegacia de Polícia de Cascavel e de lá ela retornou para a nossa capital, escoltada com os nossos policiais da DPCA. Segundo a tia da adolescente, ela está relutante com o posicionamento da família com o suposto namoro. Ela criou um mundo paralelo, assim, para ela não aconteceu nada disso, ela não sabe a proporção e a gravidade que isso tem, né, mas a gente recebeu ela bem. A menina ainda teria confirmado que se relacionou sexualmente com o homem que conheceu na internet. Lá essa menina foi morar com esse rapaz e praticaram conjunção carnal, relação sexual e qualquer ato libidinoso e conjunção carnal praticado contra com menor de 14 anos, configura o crime de estupro de vulnerável com ou sem consentimento da vítima, cuja pena é de 8 anos a 15 anos de reclusão. Bom, pessoal, inadmissível, volta a salientar o que eu falei ontem, essa criança precisa de um acompanhamento psicológico urgente.